Segura a pressão, João! Oi! Fala, Nath! É por isso que vai rolar a festa sábado no Rotatória. Essa festa aqui, ó. Anos 90, há dois anos eu não faço essa festa. E esse cara aqui é um dos convidados pra rolar essa coisa dos anos 90. E essa aí arrebentou nos anos 90. Vamos lá, gente. Pedrúcio foi eu, aí ficou jogado lá no apartamento do Nil. Margari foi lá, levou pra Belém. Ferreirinho e André José foram a Belém, acharam disso lá pro céu e arrebentaram. Depois colocaram na piratagem. É brincadeira. Vamos ver. Margari foi lá, levou pra Belém. 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 este protesto em primeiro, sinta essa vibe sinta essa vibe, tudo que há de melhor, na sequência Ruiz DJ Magno Dusts Pursa do Indi Tá sendo jato, senha! Tá sendo jato! Música Música